Depois das fortes chuvas que caíram ontem à noite no município de Colniza, alguns estragos já são visíveis. Nós estamos aqui na Rua das Bromélias, nesta ponte, e vamos mostrar para você a situação que já ficou. Bem aqui à frente, acabou cedendo o barranco e se inclinando. Não resiste mais que carros, principalmente caminhões, passem por aqui. O município de Colniza enfrenta problemas em outras ruas e avenidas com pontes e agora, aqui na Avenida das Bromélias, os moradores vão ter que aguardar ou fazer outra rota para terem acesso ao centro da cidade. Para você ter uma ideia da quantidade que choveu nesses últimos dias e principalmente ontem à noite no município de Colniza, nós vamos mostrar aqui nessa ponte que dá acesso ao bairro Castelo dos Sonhos, a quantidade de água. Você observa que foi feito o alinhamento do rio e você não vê as laterais. Está completamente submerso. Um pouco mais aqui à frente, vamos mostrar para você nessas margens aqui, para se ter uma ideia onde está esse capim amassado, aonde a água estava até nesse trecho aqui, para se ter uma ideia do quanto choveu ontem à noite no município de Colniza. Para você ter uma visão mais apurada, a gente vai chegar um pouco mais aqui à ponte que dá acesso ao bairro Castelo dos Sonhos e para você ter uma ideia da quantidade de água que choveu ontem no município de Colniza, o quanto alagou essa ponte, principalmente onde dá acesso ao bairro Castelo dos Sonhos. Perguntar para esse senhor, já viu tanta chuva assim? É, rapaz, eu acho que é a primeira vez, né? A segunda enchente, mas é a primeira vez. Esse nível d'água aí nunca foi alcançado. Quanto tempo o senhor mora no município? Dez. Dez anos, nunca viu tanta água assim? Não, primeira vez. Choveu, está chovendo muito no estado de Mato Grosso. Está. É de emocionar, né? Primeira vez que inundou. Eu vou conversar com a dona Amélia, moradora aqui no bairro Castelo dos Sonhos. A marca que a gente vê ali naquela casa ali, é realmente aonde a água chegou? É realmente aonde a água chegou. A senhora já tinha visto alguma coisa assim semelhante do tempo que mora aqui? É a primeira vez, nunca tinha visto, provavelmente dentro da minha casa, né? Ficou preocupada? Deus, eu fiquei doidinha. Eu nunca tinha visto um trem desse. E aí, acabou alagando a residência da senhora? Foi. Está todo, meu sofá está ali todo molhado. Muitos prejuízos. Prejuízos, foi demais, hein? É. Tem chovido muito e a senhora não imaginaria que chegaria ao ponto da água chegar a essa altura ali e invadir as casas da senhora? Bom, apelos tempos todos que eu estou morando aqui, essa é a primeira vez que a gente vê. Nunca tinha acontecido isso. Nunca. Aí eu fiquei até meia bobada, né? Porque dentro de casa, a gente estava aqui, não estava esperando isso. E ela chegar a esse ponto foi a primeira vez. Para você que está assistindo Cidade Agora ter uma ideia da quantidade que choveu ontem à noite, nós estamos falando principalmente desse assunto aqui no Cidade Agora. Olha só a altura que a água chegou na noite de ontem por volta das 11 horas aqui no bairro Castelo dos Sonhos. Para você ter uma ideia da quantidade que choveu ontem no município de Colneza. Nós já dissemos, estamos mostrando que as pontes não resistiram, acabaram cedendo. E a gente conversou com a dona Amélia e vai mostrar um pouquinho aqui para você ter uma ideia. Olha, o quintal aqui dela ficou completamente lavado. E aqui não teve outro jeito de segurar a água. Aqui ela acabou entrando na residência. Olha, você observa até o sofá, que acabou molhando, entre outros objetos. Não há como se fazer muita coisa nessa situação. O jeito mesmo foi só esperar, né dona Amélia? Foi só esperar. Foi mais, né? Pedir adeus, né? Para ver o que a gente vai fazer agora para frente, né? Será que chove mais como choveu ontem? É, se chover mais, o povo está falando que vai vir de novo, né? Vai ficar mais difícil. É, vai ficar difícil, né? Para a gente aqui, né? Porque a gente nunca esperava essas coisas assim, né? Porque tem muitos anos que eu moro aqui, dentro da minha casa mesmo, eu nunca vi uma coisa dessa. Nós estamos agora aqui em um ponto que liga o bairro Cidade Alta ao bairro Bela Vista. Continuando mostrando as pontes que cederam pelas fortes chuvas de ontem à noite e também de outros dias no município de Colneza, no estado de Mato Grosso. Aqui é mais uma ponte que já se encontra com problemas. Parte da terra que acabou já cedendo é visível aonde a ponte está, né? E com o tempo, mais chuvas se acontecer, essa ponte também vai acabar cedendo e não vai resistir pela quantidade de água que tem ocasionado pelas chuvas no município de Colneza. A gente está andando aqui sob ela nesse momento e você pode ter uma ideia, olha, aqui mais à frente também, aonde a terra também acabou cedendo e ela já está inclinada, né? Ela já está inclinada e com mais chuvas a tendência é que não venha resistir. E o município de Colneza enfrenta sérios problemas graves sobre as pontes do município, também como é o caso que aconteceu no Rio Canamã. E temos informações adicionais ainda não confirmadas de que uma ponte próximo ao município de Cotriguaçu acabou cedendo também. Ainda não temos essa informação confirmada ainda. Nós estamos buscando checar, nós fomos até as empresas de transporte aqui do município de Colneza, mas uma informação em off que ainda não confirmada é que uma ponte, né? Uma ponte nessa MT-206, no caso de Colneza a Cotriguaçu, já havia cedido e está intransitável também. Se isso tiver acontecido, o município de Colneza praticamente fica isolado somente pelo tráfego aéreo para sair daqui. E o local mais seguro para você fazer a transição para o bairro Cidade Alta é aqui na Coab 2, nessa ponte, nesse trecho conhecido no setor madeireiro aqui no bairro Colneza Velha. É o local mais seguro para que veículos, caminhões e outros tipos de transporte possam fazer essa transição mais segura. Outros lugares estão comprometidos pelas fortes chuvas dos últimos dias, principalmente a chuva de ontem à noite no município de Colneza. Outros lugares estão comprometidos pelas fortes chuvas dos últimos dias,